ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. O preço da passagem de ônibus sobe para R$ 3,00 e passageiros são pegos de surpresa. Dupla morre ao tentar assaltar padaria na zona centro-oeste de Manaus. Acidente na BR-174, caminhão bate em barranco e motorista fica preso nas ferragens. Crise na indústria, em dois meses Zona Franca registra a pior produção do país. Polícia pede prisão temporária de 17 envolvidos nos protestos em Quari. E ainda, alunos da UFAM comemoram 106 anos de história da universidade. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal em Tempo, que já começou. Olá pra você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. A partir de amanhã, andar de ônibus vai custar mais caro. O preço da passagem vai subir para R$ 3,00. O reajuste pegou muita gente de surpresa. Nos terminais de ônibus da Constantino Nery e T2 na Cachoeirinha, nada mudou nos últimos anos. Usuários reclamam e motivos tem de sobra. O ônibus vem lotado, tudo velho e o terminal tudo sujo, imundo. Nosso sistema de ônibus é muito precário, deixa muito a desejar. Alguns coletivos têm mais de 10 anos de uso. Estão velhos e em condições precárias. Horrível, muito ruim. Mesmo assim, o reajuste no valor da passagem de ônibus não foi evitado. O último reajuste tinha sido em agosto de 2011, quando o preço da passagem passou de R$ 2,25 para R$ 2,75. E dessa vez, muita gente foi pega de surpresa. O anúncio do novo aumento foi feito no fim da tarde de ontem, passando de R$ 2,75 para R$ 3,00. Josi trabalha como diarista. Ela tomou um susto quando soube da notícia. Eu não estava sabendo. Fiquei sabendo agora. Amanhã já vai passar a pagar R$ 3,00. Vai pesar no bolso. Para o prefeito de Manaus, o reajuste foi inevitável e culpa a inflação. A partir dos sucessivos aumentos de diesel e de custos do transporte em geral, o preço dos ônibus e tudo mais, ela tornou completamente defasada, isso tornou defasada a tarifa em Manaus. Por enquanto, o preço da passagem nos alternativos será mantido. Já no transporte executivo, o aumento deverá ser anunciado nos próximos dias. Foi sepultado hoje o corpo do ex-governador do Amazonas, Vivaldo Frota. Ele assumiu o governo no começo dos anos 90, quando o amazonino Mendes deixou o cargo para disputar o Senado. Vivaldo Frota foi vítima de um câncer no estômago. O Palácio Rio Negro foi o local escolhido para o velório, onde o ex-governador recebeu homenagens de amigos e familiares. O Vivaldo deixa um currículo invejável de serviços prestados ao estado do Amazonas, de forma muito honrada. Teve um papel destacado na política e em todos os momentos difíceis que teve no nosso estado. O corpo foi levado até o carro do Corpo de Bombeiros, que deixou o Palácio por volta de 10 horas da manhã. Ele era um ser humano diferenciado. Como pessoa, ele era um excepcional, um homem bom, de bom coração. Como governador, ele foi um governador assim. Transferiu para o governo esse sentimento. Governou com muita firmeza, mas sempre colocando em prática o coração, as coisas boas. O cortejo seguiu até o cemitério São João Batista. O enterro teve honras militares. O ex-governador morreu vítima de um câncer depois de ter ficado internado durante seis meses no Hospital Beneficiente Portuguesa. No cemitério, mais homenagens. Vivaldo Frota morreu aos 86 anos. O governo da Indonésia confirmou agora à tarde que o carioca Marco Asher, neto de amazonense preso por tráfico de drogas no país, foi executado por volta de 13h30 da tarde deste sábado, meia-noite na Indonésia. A tia do prisioneiro, Maria Lourde Acher Pinto, de Manaus, esteve com ele antes da execução. Ele foi o primeiro cidadão brasileiro a ser executado por pena de morte. Outras informações você terá logo mais no SBT Brasil. E três homens tentaram assaltar uma padaria ontem à noite. Dois deles acabaram baleados por um cliente e morreram. Foi no conjunto Vista Bela, zona centro-oeste de Manaus. A panificadora onde os suspeitos tentaram assaltar fica na rua Laguna. Tudo aconteceu no início da noite, quando o estabelecimento se preparava para fechar. Segundo a polícia, era por volta de 7h30 da noite quando os três assaltantes entraram nesta panificadora. Eles estavam armados e agrediram a funcionária que fica no caixa. Mas durante a ação, dois deles foram surpreendidos e foram mortos dentro do estabelecimento. Já o outro conseguiu fugir. Ainda de acordo com a polícia, um cliente não identificado que estava dentro da panificadora foi quem disparou contra os assaltantes. Um deles, de nome Flávio, tinha 14 anos. Já o outro, identificado apenas como Caio Matheus, tinha 18. A mãe de um dos assaltantes ficou inconsolável quando soube do ocorrido. Os dois corpos foram encaminhados para o IML. Agora, a polícia segue em busca do terceiro suspeito de participar do assalto. E continua internado o policial militar baleado na quarta-feira passada em uma lanchonete no conjunto a Juricaba, zona centro-oeste da cidade. Segundo o último boletim médico, o estado dele é gravíssimo. O PM está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. A seguir, casas noturnas são fechadas por falta de licença durante fiscalização. E ainda, motorista fica ferido em acidente na BR-174. É daqui a pouco.